O número de contratos do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, cresceu 47% entre 2012 e 2013. Termina amanhã prazo para convocados na primeira chamada do Sisu fazerem a matrícula. E atenção, já está disponível na internet o resultado da primeira chamada dos estudantes pré-selecionados para o ProUni, o programa Universidade para Todos. E veja ainda nesta edição do NBR Notícias. Turistas brasileiros vão viajar mais este ano e a vontade de colocar o pé na estrada é maior entre as pessoas que ganham até R$ 2.100. Salas de cinema de todo o país vão exibir mais filmes nacionais. É que foi criada uma cota para fortalecer e divulgar a produção nacional. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. As mudanças nas regras do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, ajudaram a ampliar o número de alunos interessados em fazer um empréstimo para pagar a mensalidade da Instituição de Ensino Superior Particular. Entre 2012 e 2013, o número de contratos aumentou 47%. O estudante Antônio Carlos Júnior está no quarto semestre de História em uma faculdade privada do Distrito Federal. Ele só consegue estudar numa instituição de ensino particular porque é beneficiário do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. Depois que eu terminar o curso, eu quero fazer uma pós-graduação em estudos africanos e quero ir para a área de pesquisa mesmo, para estar me aprimorando, fazendo mestrado e, se Deus quiser, um doutorado também. Com um financiamento de 100% do curso, Antônio Carlos obteve um empréstimo junto à Caixa Econômica Federal. Um ano e meio depois da conclusão do curso, prevista para 2015, Antônio Carlos vai começar a pagar R$ 159 por mês, por um prazo de 10 anos, para quitar o financiamento. Em 2010, foram anunciadas novas regras para o FIES. Entre as mudanças estão a redução da taxa de juros de 6,5% ao ano para 3,4% ao ano, o aumento de 6 para 18 meses, para o estudante iniciar o pagamento do financiamento, a ampliação do prazo para quitar a dívida e a criação do Fundo de Garantia de Operações de Crédito Educativo, o FGDUC. As mudanças nas regras do FIES provocaram um aumento no número de pessoas atendidas pelo programa. Somente no ano passado, foi registrado um crescimento de 47% nos contratos firmados em relação a 2012. No total, foram formalizados cerca de 556 mil contratos em 2013, contra aproximadamente 380 mil no ano anterior. As pessoas estão descobrindo que podem estudar e pagar depois. Creio que isso facilita muito. Do total de 1 milhão, 160 mil contratos formalizados entre 2010 e 2013 pelo FIES, o curso de engenharia é o mais procurado, com mais de 198 mil contratos. Em seguida, direito, administração e enfermagem. São Paulo é o estado com mais contratos, seguido de Minas Gerais e Bahia. E começou hoje a adesão dos professores ao Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio, que este ano vai oferecer formação continuada a educadores de todas as disciplinas. A expectativa do Ministério da Educação é contar com a adesão dos mais de 490 mil professores do Ensino Médio que trabalham em 20 mil escolas públicas de todo o país. Cada educador receberá bolsa mensal de R$ 200,00 para fazer o curso. As inscrições podem ser feitas pelo portal cimec.mec.gov.br. E o Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio é um dos temas do programa Avanços e Desafios, que vai ao ar hoje, logo mais às 8 da noite, aqui na NBR. O entrevistado dessa noite é o ministro da Educação, Aloysio Mercadante. Um dos instrumentos da formação é usar a tecnologia da informação para a aula. Nós temos, por exemplo, um portal do professor, 15 mil aulas prontas para ele se inspirar para dar uma boa aula. Todos os livros didáticos, em todas as áreas, estão em PDF dentro do tablet dele. Ele pode consultar qualquer obra que ele precisar, se ele é professor de Física, Matemática, de Química, não só o livro que nós damos para a escola, mas todos os outros livros disponíveis. Temos 40 universidades apoiando esse trabalho e vamos ter em torno de 15 a 18 mil formadores que vão trabalhar a formação dos professores na ponta. Então, com isso, a gente espera dar um salto na qualidade do ensino médio, que é muito importante. E só reforçando a entrevista completa, você confere daqui a pouco, às 8 da noite, aqui na NBR. E o resultado da primeira chamada do programa Universidade para Todos, o ProUni, já está disponível para consulta. Os estudantes pré-selecionados devem comparecer à Instituição de Educação Superior, que fez a convocação até a próxima sexta-feira para apresentar a documentação e providenciar a matrícula. Mais informações ao vivo, a gente tem agora com Paulo La Sálvia. Boa noite, Paulo. Boa noite, Aldilei. Desde que o ProUni foi criado em 2005, o número de alunos inscritos para o primeiro semestre deste ano foi recorde nesta edição. Foram quase 1 milhão e 260 mil candidatos inscritos. Quem vai conversar um pouco com a gente sobre o assunto é Paulo Speller, do Ministério da Educação. Boa noite, secretário. Um recorde no número de candidatos inscritos. Desde as 9 horas da manhã, eles estão conferindo no site do Ministério da Educação se eles foram aprovados ou não. Aqueles que foram aprovados para essa primeira chamada, o que eles devem fazer até sexta-feira, até o dia 24? Bem, os aprovados, que já estão no site do MEC, devem comprovar as informações agora diretamente nas universidades, nas faculdades onde foram aprovados. São quase 192 mil bolsas parciais e integrais em 26 mil cursos. Quem tem direito a concorrer a uma bolsa integral e uma bolsa parcial? Bem, a maioria das bolsas, dois terços das bolsas, são para aqueles candidatos que têm uma renda média familiar de até três salários mínimos. Quem tem uma renda média mais baixa, aliás, o contrário, a renda mais alta é exatamente para aqueles candidatos que têm direito a uma bolsa parcial, que é um terço dos candidatos. E quem tem, evidentemente, uma renda média mais baixa, de até um salário e meio, tem direito a bolsa integral, que contempla dois terços dos 192 mil, ou quase 192 mil, candidatos aprovados e já divulgados no site do MEC. Muito obrigado pela entrevista, secretário. Voltamos com você no estúdio, Aldirley. Obrigado, Paulo, pelas informações ao vivo. E o assunto ainda é educação. E atenção aos convocados na primeira chamada do SISU, Sistema de Seleção Unificada. Você tem até amanhã para fazer a matrícula. Quem não comparecer na data prevista vai perder a vaga. O estudante selecionado deverá verificar junto à instituição de ensino em que foi aprovado, o local, o horário e procedimentos para a matrícula. Nesta primeira edição de 2014, o SISU oferece 171 mil vagas em cursos de 115 instituições públicas de educação superior. O sistema seleciona estudantes com base nas notas obtidas no Exame Nacional do Ensino Médio Enem. Para mais informações, é só entrar no site do SISU ou ligar no telefone 0800-616161. Humanização, assistência jurídica gratuita, melhores condições de tratamento e oportunidade de qualificação profissional de mulheres presas. Essas são algumas das recomendações previstas na recém-criada Política Nacional de Atenção às Mulheres em Situação de Privação de Liberdade. E é sobre este assunto que a gente conversa agora ao vivo com Priscila Machado. Boa noite, Priscila. Boa noite, Aldilei. Em todo o país, são mais de 35 mil mulheres nas prisões. E essa nova política estabelece metas de ações para os estados e também normas para o financiamento de projetos pelo governo federal. Sobre esse assunto, eu converso com a Rosângela Rigo, da Secretaria de Políticas para as Mulheres. Boa noite. O que muda com essa política? São ações voltadas exclusivamente para a população carcerária feminina? Sim, exatamente. Essa política veio para justamente assegurar as diretrizes nacionais para o sistema penitenciário feminino, fazendo com que todos os estados possam fazer essa reformulação desses espaços, garantindo a todas as mulheres o acesso à justiça e também a reorganização e a reestruturação arquitetônica desses espaços, garantindo os direitos e acolhendo as demandas das mulheres, que vai desde a amamentação de seus filhos pequenos até espaços adequados de banheiro, enfim, as necessidades que as mulheres em situação de prisão também devem e necessitam ser atendidas. O que os estados precisam fazer? Os estados vão organizar uma comissão estadual para levantar ações e projetos que podem ser financiados pelo DPEM, que terá um aporte até o final desse ano de R$ 1,1 bilhão para esses investimentos e também porque o nosso objetivo e as metas dessa política é integrar estas ações junto com os outros programas do governo federal. Por exemplo, assegurar que todas as mulheres grávidas possam acessar o Rede Cegonha, assegurar que as mulheres que estão em fase de término de suas penas possam ser inseridas em espaços e cursos de profissionalização, possam estar inseridas nos programas estaduais de promoção da autonomia econômica, geração de trabalho e renda, enfim, garantindo a essas mulheres uma nova e diferente oportunidade de reinserção na sociedade. As mulheres, elas representam cerca de 7% apenas da população carcerária, mas mesmo assim é importante essas ações voltadas especificamente para elas. Sim, a gente via muito nos estados o fato das mulheres ocuparem aqueles presídios ou aquelas instituições penitenciárias que não eram mais usadas e que não estavam adequadas aos homens. Então, se não estava para os homens, também não estava para as mulheres. Então, a importância de fazer políticas específicas para as mulheres é para garantir, de fato, a sua cidadania, garantir o acesso à justiça e, acima de tudo, criar novas condições e oportunidades para que a mulher, ao ser inserida na sociedade novamente, tenha outras oportunidades e não tenha reincidência no crime ou que volte para o sistema penitenciário. Muito obrigada pelas informações e essa nova política voltada às mulheres que estão nas prisões tem o envolvimento de 12 órgãos do governo federal e a responsabilidade de implementação é dos governos estaduais. Aldi Leio. Obrigado, Priscila Machado, pelas informações ao vivo. A vacinação contra o vírus HPV, que causa o câncer de colo de útero e a distribuição de remédios de graça para quase 18 milhões de pessoas que sofrem de diabetes e hipertensão foram os assuntos de hoje do programa Café com a Presidenta. O Saúde Não Tem Preço é um programa importante porque milhões de brasileiros em todo o país estão sendo beneficiados com o acesso a remédio para doenças crônicas de graça. Em três anos, nós já distribuímos remédios para quase 18 milhões de pessoas que sofrem de diabetes e de hipertensão a chamada pressão alta. Os medicamentos estão disponíveis em todas as farmácias da rede a que tem farmácia popular que já somam quase 30 mil estabelecimentos em mais de 4 mil cidades de todo o nosso país. São 14 tipos de remédio para asma, hipertensão e diabetes. Os remédios de graça também podem ser retirados nas mais de 500 farmácias do governo que nós montamos em parceria com os estados e os municípios. Nós vamos oferecer a vacina contra o HPV para as meninas de 11 a 13 anos de idade. Cada menina vai receber três doses de vacina. No ano que vem, nós vamos expandir a vacinação para as meninas de 9 a 11 anos. Começou hoje o prazo para que os empregadores entreguem a RAIS 2013. A Relação Anual de Informações Sociais tem como principal objetivo gerar estatísticas sobre o mercado de trabalho formal, além de selecionar trabalhadores com direito ao abono social. De acordo com a RAIS 2012, foram registrados mais de 47 milhões de empregos formais no país. Este ano, os empregadores têm até o dia 21 de março para entregar a relação. Caso contrário, ficam sujeitos à multa. Aproveitar a visibilidade que o Brasil está tendo por conta dos mega-eventos para reforçar a abertura de novos mercados de comercialização e incentivar o consumo de alimentos saudáveis. Esse é o objetivo da campanha Brasil Orgânico e Sustentável. E sobre este assunto, a gente conversa agora com a repórter Carolina Becker. Boa noite, Carolina. Boa noite, Aldirê. É isso mesmo. 60 empreendimentos vão participar da campanha que deve inserir produtos orgânicos e da agricultura familiar em eventos de projeção nacional e internacional relacionados com a Copa do Mundo. A gente conversa agora com Laura Souza, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Boa noite. A senhora pode explicar para a gente qual é o objetivo dessa campanha? Que tipo de ações estão sendo executadas? Boa noite. Bom, a campanha Brasil Orgânico e Sustentável é uma campanha que surgiu com o objetivo de se fazer uma campanha de consumo consciente. A gente quer com essa campanha promover o consumo de produtos, produtos que tenham selo da agricultura familiar, dos produtos orgânicos, de comércio justo e de indicação geográfica. Ela tem como objetivo principal aumentar o nível de conhecimento do consumidor por esses produtos, ampliar os canais de comercialização para esses produtos vindos da agricultura familiar e de outras fontes e, principalmente, integrar essa cadeia produtiva onde a gente pode encontrar cooperativas, empreendimentos da agricultura familiar, empresas e o setor público. São cooperativas, são associações que podem se inscrever e como fazer essa inscrição? Então, essa inscrição, na verdade, agora tem um chamamento público no site do MDS que a gente está mobilizando as cooperativas e associações da agricultura familiar para participarem de uma das ações da campanha que vão acontecer durante a Copa, que é a instalação de quiosques Brasil Orgânico Sustentável em 10 cidades-sets da Copa que vão estar nessas cidades-sets durante os primeiros 15 dias da Copa do Mundo e vão estar expondo seus produtos, vendendo seus produtos durante sete dias. Os produtos precisam atender algum requisito? Ele tem algum selo? Então, os produtos têm requisito, são produtos que têm que ter selo de orgânicos ou da agricultura familiar ou de comércio justo ou de indicação geográfica. Obrigada pela entrevista. Lembrando que as inscrições podem ser feitas até o dia 26, o próximo dia 26, no site do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Aldi Leia. Obrigado, Carolina Becker, pelas informações ao vivo. Um estudo divulgado hoje revela que o brasileiro pretende viajar ainda mais no primeiro semestre deste ano. Veja agora na reportagem de Leonardo Mira. Malas prontas, seja a passeio ou negócios, cena que deve se tornar cada vez mais comum nas estradas, rodoviárias e aeroportos brasileiros. É o que indica uma pesquisa do Ministério do Turismo em parceria com a Fundação Getúlio Vargas. A intenção de viagem dos brasileiros bateu recorde em dezembro do ano passado. 37% dos entrevistados disseram que pretendem viajar nos próximos seis meses. E a vontade de colocar o pé na estrada é maior entre os turistas de baixa renda, quem ganha até R$ 2.100 por mês. E as agências de viagem buscam se preparar para atender esse novo público. Os atendentes se adequam ao orçamento do passageiro. Então, tem viagens para essa nova classe média dentro daquilo que o passageiro quer gastar, daquela família quer gastar. O estudo revela ainda que o número de interessados em destinos nacionais também bateu recorde em dezembro de 2013, 76%. Enquanto 22% declararam o interesse de ir para outros países. O Nordeste ocupa o primeiro lugar entre as paisagens mais requisitadas, 40%. Em seguida, vem a região sul, 23%, e sudeste, quase 22%. O avião é o meio de transporte preferido para 53% dos entrevistados. Automóvel aparece em segundo lugar, com 35%, e logo depois ônibus, com quase 8%. Quando o assunto é hospedagem, 48% afirmam que vão ficar em hotéis e pousadas, e 40% na casa de parentes e amigos. O que nós estamos vendo é justamente um crescimento de um mercado que não havia no passado, que é o chamado mercado das classes C e D. As respostas dos hotéis têm a ver com isso, mas não só de hotéis, de albergues, de pensões, de hostels. Quanto mais gente viajando, mais é competição, mais hotéis vão ser construídos. No Brasil, hoje, nós temos 400 hotéis sendo construídos, não é pouco. E tudo isso vem também no embalo da Copa, vem no embalo dos grandes eventos. Na rodoviária do Tietê, em São Paulo, a costureira Ângela está prestes a voltar para o Rio de Janeiro. Programando bem uma viagem, não sai tão caro. Só que a minha preferência para perto, como o Rio de Janeiro e São Paulo não é tão longe, eu prefiro vir de ônibus. Já Marlene e Iracy estão se despedindo e aproveitam as vagas gratuitas para idosos para manter os laços de amizade. A senhora é bom para a cuca, é bom para os olhos, é bom para tudo. A dica que eu falo, minha senhora de idade, viaje, viu? Porque é muito bom, eu gosto demais. Consumidor protegido durante a Copa do Mundo. Hoje, em Natal, no Rio Grande do Norte, um encontro reuniu representantes do governo federal e órgãos de turismo para discutir e criar mecanismos de rápido atendimento a eventuais conflitos entre turistas e prestadores de serviço. A ideia é que o turista seja bem atendido pelo setor durante o Mundial. As reuniões vão acontecer em todas as cidades-sede da Copa do Mundo. Os próximos encontros ocorrem no Recife e em Manaus. A partir deste ano, as salas de cinema de todo o país vão exibir mais filmes nacionais. A ideia da cota de tela é fortalecer e divulgar a produção nacional. 2013 foi ano de produção recorde do cinema nacional. No total, foram 125 filmes brasileiros nas telas de cinema. Dez filmes nacionais tiveram mais de um milhão de espectadores. Tem cineastas bons aqui e o humor é bom, como sempre. Estou achando ótimo, tem melhorado muito, né? E os cinemas de todo o país vão ter que exibir mais filmes nacionais durante o ano. A determinação está prevista em decreto, publicado em dezembro. Os novos números da chamada cota de tela foram definidos pelo Ministério da Cultura e pela Presidência da República, a partir de estudos sobre o mercado cinematográfico brasileiro. O número de filmes e de dias de exibição aumentam, de acordo com a quantidade de salas. Por exemplo, se o local tiver apenas uma sala de cinema, deverão ser exibidos por ano pelo menos três títulos nacionais durante 28 dias, somando os dias dos três filmes em exibição. Caso existam quatro salas, a cota é de seis filmes nacionais por no mínimo 196 dias. Já os complexos com oito salas devem exibir 12 filmes brasileiros por 480 dias. Locais com 20 salas de cinema deverão exibir 24 filmes nacionais durante 770 dias. Ana Karina é proprietária de um cinema com quatro salas e acredita que as cotas são necessárias para impulsionar o cinema nacional. A gente tem bons filmes nacionais, são feitos, são produzidos mais de 100 títulos por ano. Então, desse tanto de filme, é claro que você vai tirar boas produções. Para este cineasta, a cota de tela garante a diversidade da produção cinematográfica. As cotas são muito importantes, porque garante que exista uma diversidade de filmes para o público assistir. Porque senão o público vai querer ir no cinema e só tem três filmes em cartaz e muito provavelmente filmes americanos, na maioria das vezes. Então, a cota vem defender uma diversidade da produção nacional. É importante que o brasileiro veja o Brasil nas telas. E agora uma última informação, o porta-voz da presidência da República, Thomas Trauman, disse agora há pouco que a presidenta Dilma Rousseff só vai anunciar as mudanças ministeriais quando retornar da viagem à Europa e à Cuba. Nesta semana, a presidenta participa do Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, e depois segue para Havana, em Cuba, onde participa da cúpula da unidade da América Latina e do Caribe, a CELAC. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. Teste e aqui em cima. Legenda por Sônia Ruberti